Ei, você, entre a bordo. Vamos voar juntos. Vamos cruzar os céus. Vem comigo, me conhecer. Vem conhecer a nossa força. Nossos valores. Nosso legado. A gente. O nosso Brasil. A nossa maior riqueza. Estou aqui para proteger. Manter nossa soberania nos céus. Para estender a mão. Levar vida e esperança. A qualquer hora. Em qualquer lugar. Foi comigo para o futuro. Juntos, somos um só. Nas asas que protegem o país. Brasil. Essa é a nossa força. Olá, sejam bem-vindos ao Defesa News. Estou aqui, ó. Estou embarcado. NTM Bahia. O navio DOCAS multipropósito da nossa Marinha do Brasil. Sabe para quê? Acompanhando a operação Poseidon 2022. É uma operação de adestramento de pilotos para pouso nesta embarcação. Muita informação nesse informativo. Vamos fazer o seguinte. Roda a vinheta. Eu já volto. Opa, opa, opa. Está escuro, está escuro. Agora sim voltei. Vou ficar em uma posição aqui bem melhor para vocês. Olha, uma semana de marco. Uma semana de operação Poseidon 2022. É uma experiência indescritível. É fantástica. Não existe nada melhor do que acompanhar uma operação realmente técnica, uma operação de qualificação de pilotos das três Forças Armadas. Exatamente. Marinha, Exército e a Força Aérea Brasileira operando em um único navio aqui da esquadra. Nós vamos ver a matéria completa da Operação Poseidon 2022. Entre os dias 4 a 9 de abril, em uma área marítima compreendida entre a capital do Rio de Janeiro e a cidade de Cabo Frio, foi realizada a Operação Poseidon 2022. Os militares envolvidos realizaram exercícios que visam o aprimoramento e o emprego conjunto entre as forças singulares nas operações aéreas com navios. O propósito de tais atividades é o incremento do nível de interoperabilidade entre as forças e a padronização de procedimentos operacionais com a qualificação dos pilotos do Exército Brasileiro e da Força Aérea para o pouso a bordo do G40 em navegação no mar. E o grupo de tarefa estará sob o comando da 2ª Divisão de Esquadra e contará com a participação de cerca de 900 militares. A Operação Conjunta Poseidon contribuirá diretamente para a manutenção da capacidade operativa da Esquadra e da parcela das forças singulares. A Operação Poseidon começou, na verdade, em 2003, em uma operação de evacuação de não-combatentes, planejada à época pela Marinha, com o conluído das outras duas forças singulares. No ano de 2003 foi feito o planejamento, no ano de 2004 foi realizado um jogo de guerra na Escola de Guerra Naval e em 2005 seria passado para a primeira fase de adestramento comum entre as três forças. Pulando no tempo para já 2018, com as novas aeronaves H225M, essa aeronave moderna, o Super Cougar, já começou uma nova fase de desenvolvimento dessas operações conjuntas, visando uma maior interoperabilidade. Ao longo dos anos foram realizadas as operações no NAM Atlântico e depois, primeiro de forma estática, depois com o navio em movimento e agora a gente passou a fazer esse adestramento aqui no NDM Bahia, que é um convés de voo totalmente diferente do que é o Atlântico. Com isso, aumentando um pouquinho mais o grau de dificuldade para os pousos e para a qualificação dos pilotos, mas ao mesmo tempo possibilitando uma maior flexibilidade no emprego dessas aeronaves de uma forma mais conjunta com a Marinha do Brasil. É sempre muito bom trabalhar em conjunto com as outras forças. As operações conjuntas são muito importantes para o desenvolvimento de todo o Brasil. As forças singulares têm sempre a missão de defender o Brasil e, principalmente, de uma forma cada vez mais conjunta, visando sempre a integração entre a gente. Então, isso aqui é um exemplo típico dessa integração. É um dos exercícios que nós estamos desenvolvendo no momento, mas com vistas a coisas muito mais complexas num futuro bem próximo. Aeronaves empregadas a partir de navios da Marinha podem cumprir inúmeras missões, como, por exemplo, infiltração de forças especiais, evacuação de não-combatentes, assistência humanitária em situações de desastres naturais. Todos esses são exemplos de operações benignas ou militares que são consequências dessa maior interoperabilidade entre as forças. Bom, a operação não se resume apenas no dia a dia da parte aérea. Nós estamos por detrás de uma operação como essa. Existem muitas pessoas trabalhando em prol desse navio, para o navio fazer, os navios navegarem. Então, tem toda a parte logística de rancho, o apoio das próprias aeronaves, o pessoal que trabalha nessa equipe de convoo, a máquina, obviamente, o pessoal que trabalha aqui no departamento de máquinas, departamento de operações, ou seja, toda a integração que acontece num navio é que faz com que toda essa operação se desenvolva com o máximo de segurança e tranquilidade possível para todos nós. Sob a coordenação do Ministério da Defesa e conduzida pela 2ª Divisão da Esquadra da Marinha do Brasil, duas operações militares foram realizadas em conjunto, mostrando a capacidade, a organização e a mobilidade das tropas e seus meios em operarem quando necessárias. As aeronaves da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro foram destacadas para o salto de 10 mil pés. Marinha do Brasil e da Marinha do Brasil logo após o lançamento, as aeronaves retornaram ao NTM Bahia para dar continuidade às operações de adestramento aos pilotos da Operação Poseidon 2022. Bom, estou aqui com o equipamento EPI, deixa eu tirar para poder facilitar agora que as aeronaves elas estão devidamente fixadas aqui a bordo. Bom, uma das curiosidades é justamente encontrar as três aeronaves mostrando a interoperabilidade que ocorre nesta operação. lá dentro do hangar nós temos o Jaguar, que é o H-225 do primeiro batalhão de aviação do Exército Brasileiro. aqui fora no convoo, ainda recolhendo as pás, esse procedimento é um procedimento utilizado para pentear a aeronave. O que vai ser feito isso? Vão recolher a pá do motor para que fique para trás e aí sim ela seja rebocada para o hangar. E aqui, na Zulu, nós vamos andar até lá. Nós podemos perceber? Vamos andar, vamos lá, vamos lá, vamos andar. Aqui nós temos o Super Cougar da Marinha do Brasil. Está devidamente, né, fixada aqui na embarcação. Nesta semana não teremos a nossa agenda de eventos, mas se a sua unidade ou a sua empresa tem alguma informação queira passar para a gente, não esqueça, contato arroba defesanews.com.br E para você, leitor, olha, vamos acessar agora mesmo defesemfoco.com.br Uma informação fresquinha a cada minuto para você sobre a base industrial de defesa e segurança e das nossas forças armadas, principalmente daqui, Operação Poseidão. É como uma das grandes capacidades do navio de realizar operações aéreas, o navio possui dois convôs, o convôo Alfa e o convôo Zulu, e é uma importância muito grande para a Marinha e para o Exército Brasileiro e para a Força Aérea, nós podemos qualificar pilotos dessas outras forças nos nossos dois convôos. Então a Operação Poseidon é uma oportunidade excepcional para poder a interoperabilidade entre as forças. É a primeira vez que pilotos da Força Aérea e do Exército Brasileiro são qualificados no NDM Bahia. Alguns pilotos já haviam sido qualificados no navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, mas qualificação para pouso a bordo foi a primeira vez. Ser comandante do navio Doca Multipropósito Bahia é uma satisfação pessoal e profissional muito grande. Esse navio é um grande navio da Marinha e ele tem um navio que tem grandes capacidades, grandes capacidades de comando e controle, de realização de operações aéreas, como é a Operação Poseidon nesse momento, de operações anfíbias, de apoio logístico e ainda possui um grande complexo hospitalar. É um navio magnífico. Nós estamos mostrando cada detalhe da Operação Poseidon e todos os envolvidos. E é claro, nós temos que mostrar a própria Marinha com as suas mídias sociais. E está presente na operação. Nós temos aqui a Tenente Vanessa com a sua equipe postando agora por Instagram da Marinha do Brasil. Então não esqueça, além de Defesa News na internet, você pode acompanhar e deve acompanhar a Marinha do Brasil nas redes sociais. Nós estamos agora na cozinha aqui do Bahia. Então vamos mostrar os detalhes aí pra vocês. Inclusive, quem vai mostrar é o Nicolás. Não é, Nicolás? É, galera. Então ele vai mostrar aí pra vocês os detalhes da cozinha do NDM Bahia, o G40. Obrigado a todos pela presença aqui à borda. É uma honra ter vocês, representantes da imprensa, aqui nessa operação, elevando o nome do nosso país, o nome do Brasil, o nome da Marinha, do Exército Brasileiro e da Força Aérea. Muito obrigado. E estamos encerrando agora o nosso Defesa News. Gostaria de agradecer o seu tempo cedido para conhecer um pouco mais da nossa base industrial de defesa e segurança e das nossas Forças Armadas. Informativos, exclusividades, não só da Operação Poseidon, mas de outras operações, inclusive materiais da nossa base industrial de defesa e segurança. Fique de olho nas nossas redes sociais. Aproveite para acessar o site defesainfoco.com.br. Ah, quer mandar uma sugestão pra gente? Não há nenhum problema. Tá aqui, ó. Eu gostaria sempre de lembrar o nosso jargão aqui no Defesa News. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Eu sou Luiz Camões e te espero no próximo informativo. Vamos navegar? Porque ainda estamos distantes. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A indústria de material bélico em Bel tem suas raízes em 1808, quando Dom João VI criou a Real Fábrica de Pólvora na Lagoa Rodrigo de Freitas, na cidade do Rio de Janeiro. Em 2013, o Ministério da Defesa conferiu à Inbel o título de Primeira Empresa de Defesa do Brasil. A sede administrativa da Inbel localiza-se na cidade de Brasília, no Distrito Federal, nas instalações do Quartel General do Exército. A administração, apoiada em uma gestão moderna e sua localização no centro administrativo e político do país, contribuem para que a Inbel reduza desperdícios, ganhe eficiência e, progressivamente, se torne um modelo de empresa pública. A empresa está vinculada ao Ministério da Defesa, por intermédio do Comando do Exército. Além da sede administrativa localizada em Brasília, o seu Parque Fabril é composto por cinco fábricas, localizadas estrategicamente na região sudeste, facilitando as ligações com centros de pesquisa, empresas e instituições com as quais se relaciona. A localização das fábricas facilita ainda a circulação de insumos que consome e entrega dos seus produtos. A Inbel participa do Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército e mantém permanente interação com seus órgãos componentes. A fábrica de material de comunicações e eletrônica localiza-se na cidade do Rio de Janeiro e conta com um Parque Fabril moderno, com recursos humanos excepcionais formados no Instituto Militar de Engenharia e nas mais renomadas instituições de ensino do país e do exterior. A FMCE oferece soluções completas em sistemas, comunicações e eletrônica, garantindo plena satisfação dos clientes das Forças Armadas, das Forças de Segurança Pública e da Iniciativa Privada. A fábrica da Estrela localiza-se no município de Magé, no estado do Rio de Janeiro, e produz explosivos de uso geral para fins civis e militares, como o RDX, que é aplicado nas munições de artilharia e é produzido na única planta fabril do gênero na América Latina. São produzidos ainda o explosivo carbonitrato, a emulsão explosiva, cordéis detonantes, reforçadores, cápsulas iniciadoras e artifícios traçantes. A fábrica de Itajubá está localizada no município de Itajubá, Minas Gerais, e conta com um avançado Centro de Desenvolvimento de Engenharia Industrial. São produzidos e aperfeiçoados inúmeros armamentos, como as lendárias pistolas calibre .45, fuzis e carabinas calibre 5.56 e 7.62 IA2. O fuzil de alta precisão AGLC .308, as pistolas .40, 9mm, .380 e as facas-baionetas IA2 e Amazônica. A fábrica de Juiz de Fora, localizada no município de mesmo nome no estado de Minas Gerais, destina-se à produção de munição pesada para as Forças Armadas, evidenciando assim o seu caráter estratégico. Referência de fábrica mecânica, química e metalúrgica, onde a qualidade de sua gestão é assegurada pelas certificações de sistemas de qualidade ISO. Sua demanda é alterada de acordo com as necessidades das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro, o seu principal cliente. Na fábrica de Juiz de Fora, são produzidos materiais bélicos aeroespaciais, foguetes, munições para artilharia, carros de combate e morteiros, além de cabeças de guerra antipessoal e anticarro. A fábrica Presidente Vargas está instalada na cidade de Piquete, São Paulo. A sua localização buscou atender às exigências estratégicas de segurança e técnicas, que incidem no funcionamento de uma planta química. Atualmente, a fábrica Presidente Vargas é fornecedora exclusiva de TNT, nitrocelulose militar, pólvora base dupla e demais pólvoras químicas para a base industrial de defesa. Para a Indel, responsabilidade ambiental é uma opção de gestão ética dos seus negócios, promovendo o equilíbrio entre as atividades industriais, o bem-estar da força de trabalho da empresa e das comunidades onde se localizam as suas fábricas. Esse modelo de atuação sustentável permitiu a proteção de diversos espécimes da flora e da fauna da Mata Atlântica, além da recuperação de vários mananciais. O Exército Brasileiro está desenvolvendo o Projeto Cobra, que prevê o reequipamento individual do combatente. A Indel participa do projeto como potencial fornecedora de equipamentos para atender necessidades específicas do combatente nos campos da letalidade e do comando e controle, além de contribuir para a consciência situacional em combate por meio de software integrador dos acessórios de observação com diferentes sistemas de comando e controle. Metas arrojadas previstas no seu planejamento estratégico, que tem como horizonte temporal o ano de 2026, contemplam uma nova Indel, que se reestrutura, se reinventa e se prepara para o futuro, atuando com flexibilidade e agilidade num mercado cada vez mais competitivo. Os produtos Indel são reconhecidos pela qualidade, durabilidade e confiabilidade comprovadas nas mais rigorosas situações de emprego. Atender com respeito o cliente e contribuir para a grandeza do Brasil é um compromisso e a nossa maior motivação. Produtos Indel. Forjados para a defesa. Disponíveis para a segurança. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Primeiro nós vamos conhecê-las, saber quem é quem, o que fazem na empresa, saber esse nome aqui que daqui a pouco eu vou apanhar. Mas vamos lá, o nome da empresa, por falar mais... Antes do nome da empresa, fala para mim seu nome e justamente o que faz na empresa. Meu nome é Nisse, eu sou responsável pelo setor comercial e de marketing da empresa. Essa é a Karine. Karine? Eu sou a Karine. Também sou responsável pelo marketing comercial da empresa. E um pouquinho também do operacional. Então, agora eu quero saber da marca. Primeira coisa que eu não quero apanhar, a Tec. A Tec. 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 E... Vocês me falaram, eu até falei que eu ia gravar, não fiz o meu dever de casa. Tecnologia, solução... Me fale da marca, na verdade não é nem a marca, mas me fale primeiro o nome correto e o que é a empresa. O nome correto é Tecs, né? A Tecs é um laboratório privado de terceira parte, 100% nacional, né? E que é especializado nos ensaios de produtos controlados pelo Exército. Como as munições, armas, proteção balística, menos letal e não letal. E que ele fica situado na cidade de Mauá, em São Paulo, estrategicamente próximo ao Rodoanel. Que é para facilitar o recebimento das amostras que a gente tem dos nossos clientes. Depois eu vou perguntar o que é menos letal. Tu já me deixou, eu só deixo, aí eu quero perguntar aqui isso. Karine, Bid Brasil, sexta amostra é Bid Brasil. Nós estamos em Brasília, óbvio. Vocês vieram para cá exatamente para quê? O que vocês trouxeram para cá? O que realmente a empresa está buscando na sexta amostra? Então, a amostra Bid foi escolhida pela Tecs para o lançamento oficial do nosso laboratório. Então a gente veio aqui divulgar que é um laboratório novo, né? Uma novidade, no caso no Brasil. Esses ensaios geralmente são feitos fora do Brasil. Ou podem ser feitos aqui, porém demanda muito tempo. Então, três, cinco anos. Então, não é tão viável, né? Sim, com certeza. Agora me diz uma coisa, eu tenho um produto que eu quero mandar para análise para vocês. Se eu mandasse lá para fora, iria demorar quanto tempo? Se você mandar para fora, não demora tanto. Porém, é um custo maior. Então, por isso que é uma novidade. E a gente está lutando aí para fazer acontecer. Então, se eu tenho um material aqui, eu posso procurar vocês amanhã? Pode. A gente já está operando esse ano aqui, já começamos as operações. Então, a gente já pode marcar reunião, tirar dúvidas, e-mail, site. A gente já está em funcionamento. O site e-mail nós vamos falar daqui a pouco. Mas ela me falou que amanhã vocês podem receber material, ou seja, vocês já entraram aqui, não para divulgar o que está à frente, mas para divulgar o que vocês já estão fazendo. Para divulgar o que a gente já está fazendo, o laboratório já está em operação. Isso foi a vida da TECS para a Mostra BID, teve muito a ver com o lançamento para que as empresas, para que os OCDs conheçam o nosso laboratório, para que eles saibam que hoje, nessa indústria, eles já têm um parceiro. E que esse parceiro veio para viabilizar o comércio de produtos controlados pelo Exército. Fortalecendo aí a indústria, com inovação tecnológica, gerando novos empregos e contribuindo com a nossa pátria. Com certeza. Gente, apesar da brincadeira que eu fiz no início, são pessoas extrovertidas, mas são de um grau de inteligência fantástico no assunto. Porque eu estava perguntando antes, e eu estava rindo porque eu sou extremamente extrovertida. Eu estou adorando estar aqui nesse stand, porque é alto astral sempre aqui. Mas, quando a gente conversa sobre o assunto, você vê o profissionalismo. Você vê realmente que o assunto que eu desconhecia, para falar a verdade, eu não entendia. E é uma complexidade. É complexo. É, exato. Não é uma coisa simples, vou fazer isso, não. Pelo contrário. E vocês têm profissionais, vocês buscaram profissionais do mercado brasileiro, uma empresa 100% brasileira. Fala um pouquinho para mim isso. Na verdade, a ideia de abrir o laboratório foi devido à grande demanda que a gente tem dentro da indústria. E de perceber o quanto a gente não tinha ninguém que conseguisse atender essa demanda num tempo mais ágil. Então, foi feito um estudo de mercado, a gente viu que era viável abrir o laboratório. Então, nós procuramos todo o conhecimento técnico, o respaldo técnico, né? Para que a gente conseguisse abrir o laboratório e atender as indústrias brasileiras. E ainda assim, fortalecendo esse mercado e fortalecendo a confiança até de outros países também na indústria brasileira de defesa. Porque é muito importante. É, quando falamos em confiança internacional com as empresas brasileiras, eu tenho notado isso em outras entrevistas. Que o mercado, ele é amplo, porém extremamente valorizado. O mercado brasileiro é um mercado muito valorizado. E isso eu tenho visto bastante, todas as empresas comentando sobre isso. Quem vai me falar um recado para quem nos assiste? Quem gostaria de comentar? Porque eu posso passar o microfone para cá ou para cá? Vamos começar um pouquinho com você e eu passo para ela? Pode ser? Vamos? Então, um recado para quem nos assiste. Então, nosso recado vai diretamente aos fabricantes de PCE, que são produtos controlados pelo exército. E as OCDs, que são os organismos de certificações designados pela DFPC. Por quê? Porque a TECs, ela já é uma realidade e ela está pronta para começar a atender para os ensaios, certificações e desenvolvimento de novos produtos. Então, a gente já está aí para atendê-los. Vamos complementar? Tem mais? Bom, a TECs, na verdade, ela vem como um laboratório para firmar parcerias com os OCDs, né? Para facilitar todo o processo de acreditação dos produtos controlados pelo exército e para consolidar mais ainda o nosso mercado da indústria brasileira de defesa. A certificação, ela não se conclui sem o ensaio, né? Que foi previsto pelo exército. Então, realmente, existe aí uma possível parceria com as OCDs. Sim. Então, vamos fazer o seguinte. Para as pessoas conhecerem vocês, é natural ter um site. Nós temos um site, nós temos um contato. Então, fala para mim um site, fala. Eu vou fazer o seguinte. Ela fala o site e você me fala o e-mail. Pode ser? Vamos? O site da TECs é www.tex.com.br. TECs com T-H e dois S's. Double F. Aqui embaixo. TECs. TECs. Viu? Falei certo. TECs. Então, brinquei no início, mas ó. TECs, serviço especializado. Faça o e-mail. O e-mail é o comercial, né? Arroba TECs. Como vocês viram aqui, é o T-E-C-H-S-S. É simples. Comercial.com.br. E será um prazer responder aí as dúvidas, né? Que surgirem. Então, só para lembrar. Site. Tec.com.br. E o e-mail comercial.com.br. Serviço com qualidade, experiência, muito profissionalismo. O nosso mar vai muito além do que imaginamos. O mar que pertence aos brasileiros, também chamado de Amazônia Azul, possui 5,7 milhões de quilômetros quadrados de área marítima, mais da metade do território terrestre. Em 1982, foi aprovada na ONU a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que definiu a área marítima que cada país tem direito, onde cada estado possui soberania. Na verdade, para facilitar a compreensão, podemos dividir o nosso oceano em três faixas. A primeira, mais próxima da praia, é o Mar Territorial. Uma faixa de 12 milhas contadas a partir do litoral, onde vigoram as leis do país. A segunda é a Zona Econômica Exclusiva, que possui grande importância estratégica por ser a área marítima que se estende desde as 12 milhas até as 200 milhas, onde o Brasil tem total exclusividade nos usos dos recursos dessa massa líquida, do solo e do subsolo marinho. E a terceira faixa diz respeito à plataforma continental, quando essa se estende além das 200 milhas, onde o Brasil possui soberania sobre o solo e o subsolo marinho. transporte marítimo, extração de petróleo e gás, pesca, turismo, geração de energia renovável. Tudo isso faz parte da economia azul. São riquezas geradas do nosso mar, fundamentais para o desenvolvimento do país. Projeto Audiovisual de Mentalidade Marítima. Patrocínio Vale. No início da década de 1930, o crescente aumento de acidentes da navegação em águas brasileiras evidenciava a necessidade da criação de um tribunal marítimo administrativo, que foi criado em 1931 e teve o seu regulamento aprovado em 1934. O fato de maior peso para sua criação foi um incidente ocorrido no fim da tarde do dia 24 de outubro de 1930 com o navio alemão Baden, que saiu do Rio de Janeiro sem autorização. Ignorando os avisos da fortaleza de Santa Cruz, continuou sua navegação e foi bombardeado pelo Forte da Vigia. O caso foi julgado pelo Tribunal Marítimo da Alemanha. Este fato contribuiu ainda mais para a criação de um órgão especializado no Brasil. O primeiro processo julgado foi o naufrágio do navio Cutter Constantinópolis, ocorrido em 28 de novembro de 1934, no litoral do Maranhão. Dez anos depois, no ano de 1945, o tribunal foi reorganizado e sua denominação foi simplificada para Tribunal Marítimo. O tribunal sempre esteve no mesmo endereço, na zona portuária do Rio de Janeiro, local onde se concentraram, durante vários séculos, as atividades comerciais, políticas e administrativas da então capital do Brasil. Localizado na Avenida Alfred Agassi, seu prédio de arquitetura e fachada de características neoclássicas já havia sido ocupado por outros órgãos, como a alfândega e a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. O entorno do prédio do Tribunal Marítimo passou por diversas reformulações ao longo do tempo. A mais recente se deu por conta da realização da Copa do Mundo, em 2014, e dos Jogos Olímpicos de 2016, que tornou a região conhecida como o Boulevard Olímpico. O Tribunal Marítimo é um órgão autônomo, com jurisdição em todo o território nacional, auxiliar do Poder Judiciário, vinculado ao Comando da Marinha do Brasil. Tem como atribuições julgar acidentes e fatos da navegação marítima, fluvial e lacustre, bem como manter o Registro Geral de Propriedades de Armadores, de ONU sobre Embarcações Brasileiras e do Registro Especial Brasileiro. A Lei nº 2180, de 5 de fevereiro de 1954, que dispõe sobre o Tribunal Marítimo, dá nova composição para o colegiado, abrangendo todas as áreas do conhecimento e imprescindíveis análises das circunstâncias que envolvem os acidentes e fatos da navegação. São sete juízes, sendo um juiz presidente, oficial-general do Corpo da Armada, nativa ou na inatividade. Dois juízes militares, capitão de mar e guerra ou capitão de fragata, nativa ou na inatividade, sendo um do Corpo da Armada e outro do Corpo de Engenheiros Navais, subespecializado em máquinas ou casco. E quatro juízes civis, duas bacharés em direito, sendo um especialista em direito marítimo e o outro em direito internacional público, um especialista em armação de navios e navegação comercial, além de um capitão de longo curso, da Marinha Mercante. A atuação deste colegiado, há mais de oito décadas, vem contribuindo de forma efetiva na segurança da navegação, na salvaguarda da vida humana no mar e na prevenção da poluição do meio hídrico. Um vislumbre sobre os julgamentos realizados nesta corte, como o naufrágio do barco Shangri-La pelo submarino alemão U-199, a explosão e naufrágio da plataforma P-36, a explosão do navio-tanque Vicunha, entre outros, revelam a complexidade do trabalho e os diferentes desafios enfrentados pelo tribunal em sua existência. Outra tarefa tão importante quanto a de julgar os acidentes e fatos da navegação é a manutenção do registro da propriedade marítima, que estabelece a nacionalidade, validade, segurança e publicidade da propriedade de embarcações. É responsável ainda pelos registros de direitos reais e de outros ônus de embarcações brasileiras, sob pena de não valer contra terceiros e pelo registro de armador, mesmo quando a atividade for exercida pelo proprietário. Além dessas atividades cartorárias, foi instituído pela Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997, o Registro Especial Brasileiro. De caráter facultativo, constitui-se uma medida de apoio à Marinha Mercante Nacional por conceder benefícios previstos em lei. O tribunal está na internet em www.marinha.mil.br.tm. No site institucional, é possível realizar consulta da fase dos processos em julgamento, dos acidentes e fatos da navegação. É possível também acessar o Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo, meio oficial de publicação dos atos relativos aos processos para julgamento de acidentes e fatos da navegação, e dos atos relativos aos registros e averbações, realizadas pela Divisão de Registros do Tribunal Marítimo. O público pode ter acesso ainda à Biblioteca Almirante Chaldalberto Nunes, que recebeu esse nome em homenagem ao primeiro presidente do Tribunal Marítimo. Especializada em Direito Marítimo, mantém um acervo sobre legislação, doutrina e jurisprudência, com obras clássicas, voltadas à sua área de atuação, e possui um espaço físico para consulta e leitura. Além disso, promove a disseminação da mentalidade marítima através da organização de eventos que o fomentam e divulgam o direito marítimo em nosso país. No mundo, há três tipos de homens. Os vivos, os mortos e os que navegam. Só os homens do mar é que deve ser dada a capacidade de julgar as decisões tomadas no mar. Por quem vive no mar. Vitor Hugo Eu estou com dois grandes amigos aqui, nós estamos batendo um papo super agradável. Vamos apresentar. Vamos lá. O seu nome e a sua função dentro da Nuclep. Prazer, meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro mecânico e trabalho no setor comercial como engenheiro orçamentista. Sim. Então, Eduardo e... Rodrigo Ribeiro. Eu sou gerente de orçamentação e trabalho com o Eduardo no orçamento de novas obras para a Nuclep. Ótimo. Agora, Rodrigo e Eduardo, o que é a Nuclep? Quem é que vai me responder? Quem pode começar? Porque, na verdade, não é só um que vai responder, são os dois. Então, quem pode começar a falar o que é a Nuclep? Acho que o Rodrigo pode começar a falar. A Nuclep é uma empresa pública que foi criada, a princípio, para atender o programa nuclear brasileiro. E, no decorrer do tempo, a gente diversificou o nosso portfólio de produtos, sempre de forma estratégica para a nação, atendendo os mercados de óleo e gás, os mercados de defesa e, agora, recentemente, além da área nuclear, agora, recentemente, a área de energia. Então, nós temos uma empresa que não é só defesa. Nós estamos falando só em tecnologia militar, segurança, nós estamos falando de energia, nós estamos falando de todo um desenvolvimento. Exatamente. O nosso intuito aqui de demonstrar na feira é mostrar exatamente o que a gente já fez no passado, qual o tipo de, principalmente na área da defesa, qual foi a nossa atuação, a nossa contribuição e também mostrar os nossos projetos que nós estamos executando no momento e também falar de perspectivas futuras, que é a nossa ideia. Então, assim, resumindo, basicamente, no passado, a gente já fez a construção dos cascos resistentes dos submarinos convencionais. Hoje, nós estamos trabalhando com a parte de fabricação da parte mais importante do futuro submarino nuclear, que, no caso, nesse primeiro momento, ainda é para o laboratório, para o CTMSP. A gente está fazendo a fabricação do bloco 40, que seria a parte, digamos assim, a parte mais importante desse protótipo. Enfim, então, a gente busca, a partir dessa qualificação, desse processo que a gente está fazendo de execução, a gente busca, futuramente, pegar o projeto também de fabricação do submarino nuclear. Seria o primeiro submarino fabricado aqui no Brasil. Então, no futuro e no presente, no CLEP, vou fazer uma redundância, está presente? Está presente, com certeza, e a gente busca sempre melhorar, desenvolver e capacitar nossos colaboradores também para tentar contribuir para um futuro melhor também para a nação, sempre focado no desenvolvimento profissional e também da nação. Gostaria de complementar? Eu gostaria de complementar no sentido de que quem tiver mais dúvidas pode entrar no site da Nuclep, que é o www.nuclep.gov.br. Ali você vai ver todos os produtos que a gente já fabricou, toda a demanda que a gente está suprindo de forma estratégica para a nação. Sim, agora nós entendemos um pouco o que é a Nuclep. Eu pergunto, nós estamos aqui na sexta amostra BID Brasil. O que a Nuclep trouxe para essa amostra? Exatamente, tentar reforçar para toda a população envolvida, os interessados, reforçar a importância da empresa, mostrar toda a nossa história, de tudo que a gente já participou, justificar a nossa existência, eu acho que o segmento de defesa é muito importante que seja realmente estatal e também buscar novos contatos, que é o nosso intuito aqui também. Falou algo muito importante, uma informação importante, justificar a existência. Eu gostei bastante disso, porque ela é uma estatal, mas trabalha em prol de toda a sociedade e para mim é como se fosse uma empresa civil com todos os recursos, tecnologias, com todo o desenvolvimento que grandes empresas, até internacionais, possuem. Quando eu falo justificar, eu não falo mais nem justificar. Eu acho que está mais do que correto a criação de empresas assim e eu acho que deveria ter mais investimentos. Sim, a Nuclep, ela recebe investimento, o nosso parque Fabril está sendo modernizado, existe o treinamento de toda a nossa mão de obra e a gente, inclusive, abriu agora recentemente uma parte da empresa para produzir torres para transmissão de energia. Então, foi um investimento em maquinário muito grande ali e qualificação de pessoal. Então, a Nuclep, ela tem uma representatividade muito grande na indústria brasileira. Vai complementar? Eu creio que vai complementar, tenho certeza disso. Eu, na verdade, só tenho a fortalecer todos os argumentos que o Rodrigo acabou de nos colocar. Eu acho, assim, realmente que é uma empresa muito importante. A gente sempre procura, claro, com os recursos que a gente tem também, se virar, porque também o recurso acaba sendo, de certa forma, limitado, porém, até pelo fato do momento que a gente está vivendo de pandemia, enfim, a gente tenta manobrar essas situações realmente para conseguir contribuir mais ainda com o desenvolvimento dessa empresa e, consequentemente, desenvolvendo o país também. E como funcionário, eu quero deixar claro aqui o orgulho que eu tenho de fazer parte da equipe da Nuclep pela importância que ela tem no cenário nacional. Olha, eu posso dizer que eu conheço a Nuclep não tanto quanto eu gostaria, mas eu realmente tenho que marcar uma visita. Vou verificar essa questão com vocês até a frente para mostrar mais detalhadamente, de uma forma bem mais completa a Nuclep, para que as pessoas entendam a necessidade de termos mais e mais indústrias no país, principalmente capacitar ainda mais pessoas para trabalharem na própria Nuclep. Não é isso? Exatamente, exatamente. Além disso, eu acho que a gente estende, claro, o convite para vocês, vocês fiquem com muita vontade para participar, para conhecer exatamente, a gente pode mostrar para vocês cada detalhe, como que é o processo de fabricação, como é o processo de treinamento dos funcionários também, que é bastante interessante. E com relação às informações, até como o Rodrigo colocou, só para fortalecer essa informação, a gente tem muita informação bacana no site da Nuclep, e também no Instagram, nas redes sociais, a gente tem algumas informações bem interessantes ali. Então, fica o recado para todo mundo, nos siga nas redes sociais, e aproveite as informações, que tem muita informação interessante lá. Muitas informações interessantes, muitas conquistas, muito desenvolvimento que a Nuclep tem. Eu sigo a Nuclep na internet, divulgo, já fiz várias matérias deles, acho fantástico, importante demais. Agora, em vários momentos já falamos sobre redes sociais, passamos o site, mas eu gostaria de reforçar o seguinte, uma pessoa que tem vontade de trabalhar na Nuclep, existe essa possibilidade? Como é que funciona isso? Claro, claro. A Nuclep, por ser uma empresa pública, é ter um concurso público, que ela abre, eventualmente, avendo a demanda de mão de obra, e quem tiver interesse de estar participando da equipe da Nuclep, é só ficar de olho aí na divulgação dos concursos, e fazer a prova, estudar bastante, e ser bem-vindo aí à nossa equipe. Com certeza. Vamos deixar um recado, para quem nos assiste, um recado da Nuclep para todo mundo. Bom, o meu recado, eu acho o seguinte, busque a informação, procure as informações que a gente disponibiliza nas redes sociais, na mídia, para vocês tentarem entender um pouco mais sobre a importância dessa empresa para o Brasil. Acho que o meu recado, o recado que eu tenho é especialmente esse, para vocês entenderem um pouco mais a importância, e a gente está aqui para tentar demonstrar para todo mundo que tiver interesse em vir nos visitar, vocês podem ficar à vontade em aparecer, que a gente vai ter o maior prazer de esclarecer. É, queria só falar sobre a importância estratégica da Nuclep. Então, a gente atua tanto na área nuclear, na área de petróleo, na área de energia, e agora na área de defesa. Sempre em produtos estratégicos, que existe uma complexidade tecnológica e logística de se fabricar. Então, a Nuclep é um suporte para o desenvolvimento tecnológico e industrial do Brasil. Então, é uma empresa que vale a pena estudar a atuação dela através desses meios que foram citados pelo Eduardo e mexer com o orgulho nosso brasileiro, porque é uma empresa realmente que tem a cara do Brasil e que mantém o Brasil no patamar que ela está hoje. para encontrar a Nuclep. Ele já tinha dito antes o site. Agora vamos ver se ele fez dever de casa. Né? Vamos ver se ele fez dever de casa. Vamos lá. Nuclep na internet. No site www.nuclep.gov.br. Fez dever. Então, e você? Por que não conhece um pouquinho mais da Nuclep? Vamos entrar lá no site. Visite. A mostra aqui de Brasil é muito importante para a nossa base industrial de defesa reúne empresários que trabalham em parceria com o governo federal a fim de mostrar o estado da arte das tecnologias e dos serviços e é uma pequena mostra daquilo que se pode fazer. É um setor que tem um avanço tecnológico constante, muita pesquisa, muito desenvolvimento, faz uma integração muito grande entre a área industrial, entre a área governamental e a academia. não é algo que os americanos já faziam há quase 50, 60 anos atrás e que nós demoramos um pouco a entrar nesse esquema, mas hoje é o fundamental. Essa feira realmente tem um aspecto bastante importante, é a retomada dos contatos com parceiros, clientes, comitivas das Forças Armadas, bastante importantes para essa retomada das nossas atividades na área de defesa e espaço. Participar da mostra BID é extremamente importante para fomentar, estreitar o relacionamento com delegações importantes, tanto nacionais como internacionais, estreitar o relacionamento com o MD, as Forças Armadas do Brasil. Para a gente é uma honra. A importância dessa feira é porque nós temos a oportunidade de demonstrar nossos produtos, não só para o mercado brasileiro, mas também para as delegações do mundo que estão visitando essa feira e poder deixar, fazer nossa empresa mais conhecida e levar nossas soluções para o mundo. Nós temos que abrir esse mercado para poder ganhar espaço, ganhar competitividade. É isso? Por isso que eu estou aqui prestigindo. Toda feira de defesa, ela movimenta a indústria, movimenta os potenciais consumidores, ela traz novidades para o mercado e ela é sempre muito importante. A BID Brasil, que é produzida aqui em Brasília na sua sexta edição, traz como importância adicional o fato de estar no centro do poder do país, numa região onde todos aqueles que têm poder decisório, seja o legislativo, o executivo e até o judiciário ou membros de órgãos de controle, podem conhecer melhor as especificidades da indústria de defesa, conhecer melhor a alta capacidade tecnológica da nossa indústria e facilitar processos que visem ao bem do país, ao bem do povo brasileiro. A Mostra BID para o mercado da defesa é fundamental, porque ela mostra para as Forças Armadas quais são as capacidades que o Brasil tem. É uma forma bastante prática de mostrar a magnitude da capacidade que temos. Nós nos surpreendemos positivamente com o prestígio que esse evento tem, recebemos visitas de autoridades civis e militares dispostas ao diálogo. Foi uma oportunidade riquíssima para que pudéssemos refinar nossas estratégias e os nossos instrumentos de defesa. A Mostra BID Brasil tem basicamente três propósitos. Mostrar os produtos da base industrial de defesa aos antigos estrangeiros, cultivar as três Forças Armadas e as Forças de Segurança para trabalhar com produtos brasileiros feitos no Brasil. E o terceiro também instruir, vamos dizer assim, os parlamentares da importância da base industrial de defesa e os demais ministérios, como Ciência e Tecnologia, Ministério da Economia, que representamos aqui a segurança e a defesa do nosso país. Várias pessoas têm reportado, gostaram muito da feira, mas acho que o importante é o processo que levou ela a ser um sucesso. Ela vem de uma concepção de que a base industrial de defesa e as nossas Forças Armadas e as nossas Forças de Segurança estamos todos juntos no mesmo barco. A feira é uma construção coletiva. Essa construção coletiva, ela faz com que todos aqui estejam com objetivos alinhados, similares. Fazer com que a nossa base industrial floresça, fazer com que as empresas ganhem o mundo. Acho que o saldo é muito positivo. Atingimos os objetivos, tivemos as autoridades visitando, vendo a base industrial. O Congresso Nacional mandou representantes da Credem, em particular, puderam ver concretamente o que eles estão aprovando ali na linha do orçamento. O que é importante, o emprego que gera, a tecnologia disruptiva ou a tecnologia evolutiva, mas a tecnologia que está na mão das empresas e que está indo para as suas amadas e ganhando o mundo. Então, o conjunto da obra será muito positivo. Haverá a próxima, faremos a sétima amostra aqui do Brasil. As empresas estão pedindo isso, o setor público está pedindo isso, os parceiros vão fazer. Tenho certeza que será outro sucesso. É, material de defesa é algo bem sensível. Todos os países adorariam produzir os seus próprios materiais. E o Brasil orgulha muito quando a gente produz aqui e exporta. Lembrando que o material de defesa não serve só para a guerra, ele serve para a proteção dos países. Então, aqueles que são parceiros, aliados, que comungam os mesmos pensamentos de nós aqui, brasileiros, é com muito orgulho que a gente, além de vender esses equipamentos, a gente acaba gerando também empregos aqui no nosso país. A gente está na expectativa de talvez esse ano quebrar a barreira dos 2 bilhões de dólares em exportações. Então, é algo que pesa na nossa balança comercial e nada melhor do que gerar empregos, ainda mais nesse momento pós-Covid. A Sexta Mostra Bid Brasil conta com mais de 80 expositores e com apoio de mais de 32 instituições. Apoio institucionais. Ministério da Defesa, Ministério das Nações Exteriores, Ministério da Ciência e Tecnologia e várias entidades de classe. A Sexta Mostra Bid Brasil pôde trazer a retomada das feiras nacionais para a nossa base industrial de defesa e segurança. Teremos a nossa sétima edição do ano de 2022 aqui no Centro de Exposições Ulisses Guimarães, em Brasília. Venham participar dessa edição de 2022 e coloquem os produtos brasileiros em evidência para o mundo e para as autoridades brasileiras. O Brasil avança nos cenários nacional e internacional. Mas para que uma nação prospere, muito trabalho, estudo e dedicação são necessários. Nos orgulhamos de nossas origens e respeitamos as tradições construídas em cinco séculos de evolução. Somos um povo único, belo e trabalhador. Desbravamos rios e mares com o propósito de consolidar nossa soberania. Conquistamos e mantemos uma das mais vastas áreas territoriais, berço da maior biodiversidade do planeta e rica em recursos naturais. Cobrimos com nossas asas uma vasta dimensão, levando apoio e atenção à nossa gente. Nunca nos portamos de prestar o socorro nos momentos mais difíceis e desafiadores. O Brasil evolui e com ele as nossas forças armadas, sempre vocacionadas ao atendimento de nossos objetivos nacionais. Pois somos um povo honrado, de fé inabalável no futuro do Brasil, capaz de sacrificar a própria vida pela pátria. Nenhum valor é maior que a nossa liberdade. Nenhum ideal é maior que a nossa soberania. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se. O dever te chama.